Olá pessoal do canal Brasil Notícias, tô chegando trazendo mais informações pra vocês, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia. 5 de outubro de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link pra esta matéria. Bolsonaro, gente, está acabando com tudo na Amazônia. Vou ler pra vocês aqui, pra vocês entenderem. Presta atenção nisso aqui, ó. O fim da farra, apenas 4 ONGs receberam 80,1 milhões de reais antes de Bolsonaro assumir. Bolsonaro está acabando com tudo na pelantragem lá na Amazônia. Ó, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, perde as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária, curte o nosso canal, goste das palavras, seja empolgador ou colaborador. Ó, presta atenção nisso aqui, gente, ó. A fonte secou. Acabou, Zé Fini. Milhões e milhões abarrotaram os cofres das ONGs durante os governos de Lula e Dilma. Mesmo em 2018, durante o período de Michel Temer, só 4 ONGs, presta atenção, só 4 ONGs embolsavam cerca de 80,1 milhões de reais do Ministério do Meio Ambiente, segundo fonte da pasta. Cês tão entendendo a raiva, meu irmão, do pessoal lá da... Agora se dá pra você entender, porque tá todo mundo metendo a pé em Bolsonaro. É o, como é que chama lá, o... É o Cabrito, o Leonardo DiCaprio, né? É o John Biden, o não sei quem lá mais... Tá explicado agora, né, meu amigo? 80 milhões de reais, gente, 4 ONGs. Apenas 4 ONGs. É porque é mais, você vê que falou apenas. Bom, vamos lá. O fim dessa farra parece explicar a pancadaria no Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Uma das ONGs favorecidas, a Amazon, recebeu 25,... Olha só, menino. Ó, uma das ONGs favorecidas, a Amazon, recebeu 25,6 milhões de reais em 2018. Último ano! Último, último, último ano da farra. Outra estrela da constelação de ONGs que faturavam muito, o IPAM, recebeu 23,4 milhões de reais em 2018. Ah, cadê o nome aqui da outra aqui? Deixa eu ver. Ah, tá, é isso aqui mesmo. A ISA aburcanhou 19,7 milhões de reais. E a ICB recebeu 11... Olha, meu irmão... Gente, é muita grana, cara. Ó, e a ICB recebeu 11,4 milhões de reais. Assim, essas entidades encerraram um longo período de farra. Isso explica muita coisa. Por isso que apareceu urso polar na Amazônia, né? Girafa na Amazônia, koala na Amazônia. Gente, o pau tá cantando, gente. Ó, tá vendo aí? Bolsonaro acabou com tudo na Amazônia, gente. Mas não é com a Amazônia. Acabou com tudo na, não com a. Ah, você pensou que eu tava falando que Bolsonaro tava derrubando tudo, não. Presta atenção. Se fosse com a Amazônia, era uma coisa. Eu falei, acabou com tudo na. N-A, na Amazônia. Ou seja, com algo que estava lá. É? Acabou com a mamata dessa turma. Gente, quatro ONGs. Uma ONG, vinte e poucos mil... Duas ONGs aqui receberam mais de 20 milhões de reais, cara. Pra quê? Fala pra mim. As ONGs estão lá recebendo vinte e poucos em um ano, querido. Isso são quatro ONGs apenas. Tem mais. E isso no governo Michel Temer depois, presta atenção... Depois que Lula e Dilma já não estavam mais no poder. Agora, lhe pergunto. Quando Lula e Dilma estavam no poder, vocês acham que essas ONGs estavam ganhando quanto? Você acha que essas quatro somavam só 80 milhões de reais? Olha o dedinho. Não. Gente, deve ter ido bilhões e bilhões de reais do nosso dinheiro pra essas ONGs. Trouxe pra vocês matéria agora há pouco, semana passada. ONGs foram pegas fazendo... Como é que chama lá? Meu Deus do céu, como é que foi? Primeiro que tem um vídeo na internet aí, rodando, mostrando a prisão de uma pesquisadora que fazia parte de uma ONG. Nem brasileira, a fuliana é. Dentro da mala... O que é que tinha dentro da mala, gente? Um monte de sapinhos. Um monte de sapinhos. Biodiversidade. O que ela tava fazendo? Contrabandeando pra fora do país. Foi pego em flagrante. Tinha... Trinta, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Cara, tinha quarenta. Quase quarenta. Deixa eu ver. Tinha quase quarenta sapinhos. Eu sei que cada sapinho valia... A multa. A multa aplicada era por cada sapinho que ela tava levando lá. Eu sei que a multa deu dezenove mil e quinhentos reais. Deu quase... Dá em torno aí de quase quarenta sapinhos, mais ou menos. Dá em torno de trinta e nove sapinhos, parece. Eu sei que a conta deu dezenove e quinhentos mil reais de multa. Por cada sapinho, quinhentos reais. Eu acho que é isso mesmo. Né? Acho que é trinta e nove sapinhos mesmo. É isso mesmo. É, acho que é isso mesmo. Né? Presta atenção. E qual foi a desculpa que ela... Ah, foi a burocracia. A burocracia. Aquela coisa... Aquela churumela que não dá. Aí eu quero... Ah, então vocês acharam mais fácil o contrabandear. Sabe qual era a preocupação dela? Eu vou ficar presa? O meu passaporte vai ser retido? O cara vai... Ah, vai ser retido. Você não vai ser presa, mas vai pagar a multa e tal, tal, tal. Mas ela tava lá querendo saber se ia ser presa. Mas foi pega no pulo. Pesquisadora. De ONG. De ONG. Depois perguntam por que que o Bolsonaro colocou o exército lá na Amazônia. Ninguém sabe. Ninguém quer saber. Né? Tivemos aí também a exploração... Lembrei. A exploração ilegal de diamante. E o Glei? Aonde o Glei? Terras indígenas. Ora. O PT não defende tanto a demarcação de terra? Ai, porque a demarcação é do índio. É do índio. Do índio é uma batata. Uma pinóia. Uma... Né? Enfim. O negócio é o que tá embaixo do chão. Tem nada a ver com terra de índio. Demarcação de terra é só uma forma de garantir que ali não entre ninguém pra poder pegar o que eles estão explorando. Aí entra o cara lá com a ONG. O cara da ONG entra lá. Vai com a mochilinha. Sai. Não, eu sou de uma ONG aqui. Não pode não fazer vistoria. E vai-se embora. Agora, quando a polícia tem um mandado, no caso dessa pesquisadora, que já desconfiavam, foram lá e encontraram. Abriram, inclusive, se você viu o vídeo na internet aí, né? Acho que é contrabandeando a nossa biodiversidade, alguma coisa assim. Pesquisadora, o que que ela faz? O que que eles fazem? Eles mandam ela mesma abrir. Abre, ela vai tirando, aí aparece um... E, gente, mortos, viu? Mortos. Se Bolsonaro pisar numa barata... Ah, Bolsonaro assassino, miserável, matou uma barata. É um criminoso do meio ambiente, da biodiversidade. Ah, meu pai, bicho dos infernos. Agora a mulher pega lá a nossa biodiversidade, enfia dentro de uma mala, leva sabe lá Deus pra onde, contrabandeando. Mas é da ONG, gente. É da ONG. Agora aqui, ó. Você viu aí? 80 milhões de reais, gente. 80 milhões. Uma turma dessa tá fazendo alguma... Essa é a bronca. Agora, preste o detalhe. O detalhe. Foi o último ano que eles receberam em 2018. Você prestou atenção que a reclamação das queimadas começaram na metade do primeiro ano de Bolsonaro, ali no março, abril. É que começou a história da Amazônia. Em junho a coisa apertou. Vocês estão lembrados? Quer dizer, não deu tempo, nem Bolsonaro acendeu palito de fósforo pra colocar fogo. Já estavam dizendo que Bolsonaro tinha incendiado a Amazônia inteira. Por quê? Porque eles foram atrás da tetinha. Quando chegaram lá, não sai nada. Ai, caramba. Secou. Não sai nada. Ai, 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 ai. Não sai nada. Foram mamar, não saiu nada. Aí, peraí. Vamos meter a pé em Bolsonaro. Vamos fazer esse cara liberar dinheiro. Vamos começar a dizer que ele tá tocando fogo. E aí soltando. Tá explicado aí, gente. Pode prestar atenção que toda essa turma que ataca o presidente Bolsonaro é justamente as turmas que perderam mamatas. Cara, 80 milhões só em 4 ONGs. Só em 4. A Amazônia tem pra mais de 100 mil ONGs, cara. Pensa quanto dinheiro não foi ali, pô. Nos governos petistas. E isso eu tô falando 80 milhões num governo Temer. 2 mil é 18. 2 mil e 18. Mas, irmão, é pros caras não ficarem virados no giraia contra Bolsonaro? É, meu filho. Bolsonaro tirou a mamata dos caras. ONG agora tem que trabalhar. ONG agora tem... Aí vem Leonardo DiCaprio. Vem o John Biden. Aí vem o Paulo Coelho. Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Vem todo mundo querer criticar Bolsonaro agora. Ó a explicação aí, ó. Bolsonaro acertou na veia. Ô, quer dizer, na veia. E aí é por isso... Ó, aí nós vimos muitos apoiadores criticando Bolsonaro. E agora, cara pálida? Como é que vai ser? Vai engolir a língua e enfiar dentro da boca? Eu não disse se o senhor tá no outro canto não, viu? Tá? Agora fica por conta do pensamento de vocês. Onde que vão mandar enfiar a língua? Mas o Paulo tá enfiando a boca, né? E aí agora? Agora tá explicado. Porque tá todo mundo querendo meter a pé no Ricardo Salles. Eu achei interessante que aquele negócio lá dos... Como é que chama lá, meu Deus? Que lá no Pantanal aqui das irrigações lá, meu Deus. Não é manguezais? Acho que é o negócio dos manguezais lá, né? Colocar a culpa no Ricardo Salles. Quando, na verdade, o negócio não teve nada... Mas o PT entrou com a... Foi o PT que entrou, foi o PT que entrou com a ação pra Rosa Weber questionar o Ricardo Salles. Nada a ver com o Ricardo Salles, gente. Ali foi outro... Foi outro órgão. Que é um colegiado. Que é um colegiado quem foi lá e derrubou alguma... Mudou uns negocinhos lá. Só que não mudou a lei, não mudou nada. Os caras entraram só pra ter o pé de dizer assim. Vamos dizer que foi o Ricardo Salles. Aí Rosa Weber foi lá e empurrou o negócio. Vocês estão entendendo? Quem vai dar essas explicações não é o Ricardo Salles. É o conselho... Esqueci o nome do conselho lá. Mas é um conselho do meio ambiente lá que tem a ver... Que é outro órgão independente ali. Mas vamos dizer que foi o Ricardo Salles. Por quê? Porque é 80 milhões a menos, mano. É 80 milhões que Bolsonaro tirou de quatro... Bicho malvado, miserável, das costas loucas. Como é que ele fala um negócio desse? Acaba com a nossa mamata. É um feliz. O povo tem que pagar pra não roubar ele. Mas não, o Filiz vai lá e tira esse dinheiro. A gente não vai ter mais dinheiro pra pagar. Pra que serve esse dinheiro, Wigley? Os caras compram equipamento. É pra comprar equipamento. Pra aparelhar todo um esquema. Pra eles poderem ir lá e fazer o garimpo deles. Eles falam do garimpo ilegal. A esquerda fala do garimpo ilegal. Mas nós temos o garimpo pilantroficamente ilegal promovido pela esquerda. Que é esse daí das ONGs. Que entram na nossa Amazônia. Gente, só pra gente encerrar. Aqui eu vou dar um dado pra você bem interessante aqui. Que é o que desmonta. Quando a gente vê o pessoal falando. Ai, porque não sei quantos por cento da Amazônia. Porque isso aqui tá queimando. Ai, é o pulmão do mundo. Gente, quando você pega o globo terrestre inteirinho. Aquela bola inteirinha. Quando você coloca em proporções mundiais. Você sabe quanto por cento da Amazônia tá sendo queimado? Sabe quanto? Não equivale nem a um por cento. Nem a um por cento. Eu lembro, mas por que que eu falo em vinte e não sei quantos por cento? Porque eles pegam, gente, o território exprimido. Eles não calculam na proporção correta. Eles criam uma proporção pra dar os vinte e três por cento. Que é pra dizer que, nossa, é muito, meu Deus, é muito. É igual você pegar, por exemplo, e dizer assim, ó. A Venezuela tem... É a mesma coisa que você dizer assim, vamos lá. Vamos lá. Você diz assim, ó. A Venezuela tem 40% da sua população, vamos dizer, infectada com Covid-19. Brasil tem 4 mil pessoas... Não, peraí. Tem 5 milhões de pessoas infectadas com Covid-19. Tem mais gente infectada no Brasil do que lá na... Como é que chama? Na Venezuela. Aí você fala, porcaria, mano. O Brasil tá ganhando. Ixi, a Venezuela tá menos, não sei o quê. Aí quando você... Vamos pra proporção, como diz o ditado. Venezuela tem 40%. Quanto dá 40% da Venezuela hoje? Dá em torno aí de 5 milhões de habitantes, acredito eu. Então eles colocam lá, né, que o Brasil tem 5 milhões, a Venezuela dá 4 milhões. O Brasil tem 10 milhões a mais de infectados que a Venezuela, país comunista, Brasil tá ganhando. Só que quando você pega a Venezuela, a Venezuela tem quanto, gente? 10 milhões de habitantes. Ou seja, e o Brasil tem quanto, gente? Tem 200 milhões de habitantes. Tem mais, mas vamos colocar 200 pra ficar uma conta redonda. 200 milhões de habitantes. Aí vamos fazer os cálculos proporcionais. A Venezuela tem 40% da população infectada. Brasil tem 2%. Se você coloca nos números, ó, 4 milhões Venezuela, 5 milhões Brasil, nossa, meu Deus. Mas quando você coloca na proporção por habitante, Venezuela tem 40%, o Brasil tem 2%. E agora, cara pálida? E agora, fio? E agora, como é que fica? 2%, e meio. Você tá entendendo? É assim a jogada que eles fazem. Eles colocam num valor proporcional que ambienta o número que eles querem. Pra dar a entender pra você que a queima... Mas quando você coloca no globo terrestre, no valor todo, a Amazônia não tem nenhum porcento dela queimada. Aí você descobre que, na verdade, tudo não passa de uma farra infeliz das costas oca. Né? Quer dizer, tá aí, gente. Tá aí. Bom, vamos tocar o barco pra frente. Bolsonaro acaba com tudo na Amazônia. Tudo que não presta. Chora, menino. Chora, povo. Acabou a tepa.